Vamos ler o Salmo 126 Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo Cântico dos degraus Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro o Senhor Como as correntes no sul, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos Amém